E aí galera, gamers do bem, beleza? Aqui quem fala é o Nobert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês Horizon Forbidden West, também vamos falar aqui do Matrix, cara, porque temos coisa nova de Matrix para o Playstation 5, vamos falar sobre isso já já, primeiro vamos falar sobre o Horizon, porque a gente tem os conteúdos novos para mostrar pra vocês, vocês já estão conferindo aí já de fundo essa gameplayzinha que foi liberada, vários trechos de gameplay foram liberados pela guerrilha, e esses trechos de gameplay foram liberados pela guerrilha, e esses trechos de gameplay foram liberados pela guerrilha, e os gameplay mostram algumas coisas que eles comentaram também no Playstation Blog, eles falaram um pouco mais sobre o combate do jogo, sobre a inteligência artificial e também sobre a questão das animações da Eloy, e também do jogo, obviamente, eles falaram que graficamente, obviamente, o jogo está bem melhor, e isso vai fazer com que as animações e os movimentos da Eloy sejam um pouco mais naturais do que o normal, além disso, também teremos uma inteligência artificial um pouco melhor, já que os personagens vão meio que serem capazes de cruzar um terreno acidental, para que eles possam dar continuidade aos movimentos deles, então vamos dizer assim, vamos dizer que tem um buraco ali, e tem várias rochas e pedras que atrapalhariam, talvez, o caminho deles no jogo anterior, né, agora, eles vão se adaptar a isso, eles podem subir na pedra, eles podem entrar no buraco, eles podem dar a volta, enfim, eles vão realmente ter uma fluidez, um dinamismo, na verdade, essa é a palavra melhor, na hora que eles se movimentarem, na hora que eles forem para algum lugar, tá, além disso, claro, também, quando você entrar na água, como vocês podem conferir nesse trecho, os inimigos vão atrás de você, então, isso é uma coisa bem interessante também, porque agora a gente tem a parte de baixo da água, e é uma gameplay completamente nova, que a gente nunca tinha visto antes na franquia, então, no geral, eles falaram como que o jogo evoluiu nesses esquisitos, nas animações, nos inimigos, inteligência artificial, parte gráfica, a gente vê que realmente está bem fluido a gameplay, e eles também falaram na questão da parte do áudio, tá, eles falaram que eles melhoraram bastante as técnicas de áudio e também a sonorização do jogo, para que a gente tenha uma imersão muito maior, então, o combate corpo a corpo, as comunicações, os inimigos, tudo isso vai ter um som muito mais impactante, e na hora da gameplay você vai se sentir realmente como se você estivesse cercado dos inimigos, cercado ali daquele perigo que o mapa, que o mundo do Horizon Forbidden West vai trazer pra você então, eles só deram uma implementada aí no que o jogo vai trazer de novo, nada muito diferente do que a gente já esperava, né, mas pelo menos tivemos algumas gameplays novas, o que já é bem interessante, se vocês puderam conferir aí de fundo, inclusive, eu quero muito saber de vocês se vocês vão jogar ou não esse jogo no Playstation 5 ou no Playstation 4, fala aqui, que é uma mini pesquisazinha que eu tô fazendo, então comenta aqui embaixo onde é o que você vai jogar, beleza? inclusive, eu vou estar deixando aqui na descrição o link pra matéria completa, é um mega texto gigantesco falando sobre coisas detalhadas aí, sobre tudo que eu resumi pra vocês, tá? basicamente, como eu disse pra vocês, eles falam sobre as mecânicas e animações e etc, só que com as palavras deles um pouco mais detalhadas, mas como eu disse, nada muito diferente do que a gente já espera mas quem quiser dar uma olhada, tá aqui na descrição o link, beleza? e vamos falar aqui agora sobre o Matrix, porque Matrix Awakens já está disponível para preload, cara, Matrix Awakens, segundo a galera que fez a divulgação dessa experiência na Unreal Engine é justamente isso, é uma experiência na Unreal Engine 5, eu não sei se é uma experiência VR, não sei se é uma experiência de teste da Unreal Engine aparentemente sim, não é um jogo novo, queria muito que fosse, inclusive eu acho a minha teoria que é um teste pra um jogo novo, tá? mas vamos falar aqui sobre o que é esse Matrix Awakens, tá? segundo a Playstation Store, tem essa descrição aqui, olha só, abre aspas prepare-se para vislumbrar o futuro da narrativa interativa e do entretenimento com a Unreal Engine 5 nesta inovadora e gratuita demonstração tecnológica cinematográfica em tempo real criada por membros da equipe original do filme, incluindo Lana Wachowski, junto com a Epic Games e parceiros The Matrix Awakens, uma experiência Unreal Engine 5, é uma experiência alucinante pelo universo de Matrix que desafia a realidade com atuações de Keanu Reeves e Carrie N. Moss, o Neo e a Trinity quer ver o que é possível quando combinamos o poder da Unreal Engine com o Playstation 5? entre no mundo de uma das franquias de ação mais icônica já feitas e baixe agora o Matrix The Awakens Experience antes mesmo do lançamento, fecha aspas então, realmente, parece uma experiência somente, você vai ter uma experiência ali para o filme uma preparação para o filme no Playstation 5 só que, eu tô achando que eles de fato querem fazer alguma coisa de um jogo que vai vir depois para o console talvez se a recepção for muito boa, todo mundo pedir, todo mundo gostar, dependendo do que for, obviamente, né? aí, talvez, eles façam um jogo, né? porque, sei lá, eu tô realmente achando isso mas, obviamente, vamos ter que testar assim que sair, eu vou testar e trazer aqui no canal para vocês, tá? mas, por enquanto, fica aí o preload você já pode entrar no seu Playstation 5 e fazer o preload dessa experiência para o console e no dia 9, na The Game Awards 2021, eles vão falar um pouquinho sobre isso, ok? eles vão dar uma data oficial de quando que vai sair essa experiência e o que que é, de fato, isso, tá? inclusive, o Ken Reeves e a Carrie Animoso, o Neo e a Trinity vão estar lá na The Game Awards devem falar não só do filme, mas também dessa experiência na Unreal Engine, né? então, vamos ficar atentos eu quero muito ver o que que é isso assim que sair, eu, obviamente, trago aqui no canal para vocês mas já fico o aviso para vocês ficarem ligados queria muito que fosse um jogo eu sempre gostei dos games de Matrix tanto o primeiro, né? o Enter the Matrix e tinha o Path of New, né? que é maravilhoso seria aquele jogo milhões de vezes eu realmente gosto e gostaria muito que voltasse agora um novo jogo seria bem bacana, né? não um jogo corrido sendo lançado com o filme mas um testezinho agora para dar um experimento e, sei lá, daqui a um ano, dois anos quem sabe ter um novo jogo de Matrix seria incrível vamos ver, né? fala aqui embaixo se você vai baixar ou não e se você está ansioso para o filme inclusive, eu estou muito ansioso comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto e também, claro, não esquece de comentar sobre o Horizon Forbidden West galera, vou ficando por aqui um abraço, fiquem com Deus e fui!